De volta com o TV Mãe News, 9 horas 12 minutos, já já Alexandre Lino chega com os pitacos do Lino. Eu e ele erramos, viu? Porque nós achávamos que o Grêmio fosse ganhar do Palmeiras, mas o Palmeiras fez 1 a 0 no primeiro jogo das quartas de final. Imagens para você aí da SMTT, muito obrigado ao nosso querido Josiel, mostrando o trânsito intenso ali na chegada. O Márcio André que sabe o nome desse lugar com todos os detalhes, porque ali, naquele supermercado, tem uma fã da TV Mãe trabalhando ali. Mais imagens para você, outros óleos eletrônicos da SMTT. Eu estou achando o trânsito hoje bom, né? Acho que hoje o trânsito está bom até para o horário. 9 horas 13 minutos, eu quero chamar a sua atenção para essa matéria que nós vamos exibir agora. Você já ouviu falar da lei do minuto seguinte? É muito importante para preservar a mulher. Vamos ver todos os detalhes com o nosso querido Fernando Palmeira. Violência sexual sempre foi crime e agora, mais do que nunca, é crime. Penalidades tem aí para esses agressores. E agora temos também mais um instrumento legal. É a lei do minuto seguinte. E para dar ainda todo o apoio às vítimas de violência sexual, a CESAL, Secretaria de Estado de Saúde, está aí com tudo, toda a estrutura montada para oferecer toda a atenção a essas vítimas de violência sexual. A doutora Camila Evanderlei está aqui conosco, é coordenadora da Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual e nos fala sobre a importância do advento dessa nova lei, a lei do minuto seguinte. Bom dia. Bom, é importante a gente destacar que a lei do minuto seguinte é a 12.845. Ela é uma lei de 2013, mas que de fato, a partir do final do ano passado para cá, que está tendo uma divulgação maior. Hoje, em parceria com o Ministério Público Federal, a Rede de Atenção à Vítima de Violência Sexual, ela faz uma campanha em todas as portas dos hospitais da Rede de Urgência e Emergência do Estado, com o objetivo de garantir o atendimento integral a essas vítimas. Todo e qualquer hospital do Sistema Único de Saúde, ele tem por obrigação, conforme a lei do minuto seguinte, de acolher essa vítima, independente do boletim de ocorrência ou não. Basta apenas a declaração, a denúncia dela, junto a todo o sistema de saúde, para que tenha validade essa denúncia e também até a análise dos vestígios dessa violência. Exatamente. A palavra da vítima, ela tem força, ela é poderosa. E nós não podemos, em momento algum, questionar essa palavra. Nós temos, sim, que acolher da melhor forma possível, dar toda assistência à saúde a essa vítima e fazer com que todo o trâmite legal seja feito junto com os órgãos competentes. Não existe uma regra específica determinada individualmente para cada mulher. Mesmo assim, cada mulher vai ter um tratamento de acordo com a agressão que sofreu. Exatamente. A violência, ela é muito específica, ela acontece de várias formas e cada pessoa tem a sua singularidade. Enquanto equipe multiprofissional, nós temos que estar preparados para atender essa vítima dentro da sua singularidade, da melhor forma possível e de forma humanizada. A falta de informação por parte da vítima, é preciso que, inclusive, conheça e saiba muito bem da legislação e a forma como o governo do Estado, através da Secretaria do Estado da Saúde, está aí à disposição dessas vítimas de violência. Exato. É importante que a vítima denuncie. É importante que as pessoas que estão próximas a essa vítima denuncie. Para quê? Para que a gente possa acolher, dar assistência necessária e tomar as providências cabíveis. É uma rede, como bem coloca, que envolve não só o setor saúde, como o setor segurança pública, o setor de prevenção à violência, o setor de educação, os órgãos que extrapolam o executivo como o judiciário. Então, é uma grande, é uma grande, uma rede interligada com o objetivo de assessorar essas vítimas e de prestar assistência o mais rápido possível. Para essas denúncias e o atendimento imediato, tem aqui o telefone que é o 3315-1393. 3315-1393. Quais outros canais que a Secretaria está colocando à disposição daquelas vítimas de violência sexual? Nós temos o 100, que é o Disque 100, que é para denúncia de violência contra a criança. Nós temos o 180, nós temos o próprio SAMU. Então, é importante que a população, ela não tenha medo e que ela denuncie. Só assim a gente vai conseguir transformar a nossa sociedade, uma sociedade menos violenta, numa sociedade com a cultura de paz. Eu conto com a população alagoana para a gente poder continuar avançando nessa missão. Se você foi ou está sendo vítima de violência sexual, a Secretaria de Estado da Saúde está aí de portas abertas para lhe atender. É importante que você saiba que existe essa lei protetiva a favor de você. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização, Ardolimelo, no canal 25 da NET. Fundamental essa lei, saúde.al.gov.br, é uma rede de proteção e essa lei é fundamental para preservar e proteger a mulher. Olha, eu vou mudar de câmera, porque eu vou mudar de assunto, para falar agora de uma iniciativa muito legal da APAI, ligada ao esporte, ao judô. Vamos ver os detalhes a partir de agora. O judô, arte marcial surgida no Japão, tinha como objetivo criar uma técnica de defesa pessoal, além de desenvolver o físico, o espírito e a mente. Mas para as crianças da APALA, ela tem tido mais uma importância. Ele ajuda o desenvolvimento motor, são crianças que apresentam atrasos, que por algum motivo seu desenvolvimento não foi completo, e aí ele vem desenvolver essa prática com elementos psicomotores, com interação social, então ele vem para contribuir junto com outras terapêuticas que aqui na APAI a gente possui, para desenvolver melhor esse paciente como um todo, tanto a parte cognitiva quanto a parte motora. Os atletas participaram da Copa Aracaju de Judô, em Sergipe, além de terem aproveitado para dar aquele passeiozinho com a família. Em Aracaju foi bom, até gostei. Meus amigos até foram e a amizade foi boa. Segundo o sensei Edson Rodrigues, o judô para todos tem tido uma grande relevância para os alunos. O primeiro objetivo de quem criou o sensei Jigoro Kano foi com o intuito educacional, formação do indivíduo, e a partir daí várias dimensões, integração, socialização e competências motoras, como também intelectual e afetivas. O objetivo é propagar, aumentar mais ainda essa dimensão social deles. Quanto mais ele integrado socialmente, melhor com certeza a evolução dele como ser social. O projeto foi desenvolvido pela Federação Alagoana de Judô, e tem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Mas segundo a assistente social do projeto, essa ajuda ainda não é suficiente. O projeto Judô da APAI, ele foi feito para as crianças, as pessoas com deficiência, crianças, adultos e jovens da instituição. A gente tem muita dificuldade nessa parte financeira e precisa de muitos parceiros. Então eu convido as empresas, a pessoa física, jurídica, qualquer pessoa, venha conhecer. Venha conhecer o nosso projeto, venha conhecer o amor que envolve tanto os nossos usuários, familiares e profissionais que estão envolvidos e engajados nesse projeto. Venha todo mundo conhecer e fazer parte desse projeto que é tão bonito e tão rico. E para quem tem interesse nas aulas de Judô, aqui vão algumas informações. Tem que ser uma pessoa que receba atendimento da instituição. E a partir daí, passa por um processo seletivo. O Judô não é só o professor de educação física trabalhando com o Judô, mas também tem o fisioterapeuta, tem a psicóloga, tem o serviço social, contribuindo. É multidisciplinar. Olha, eu estou aqui prestando muita atenção e feliz da vida, demais, 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 poder mostrar essa iniciativa da APAI. O esporte é fantástico. Quando a gente lembra, né, do progresso que essas crianças têm ao praticarem esportes, é realmente uma atitude muito legal. E vimos aí na reportagem do nosso querido Tiago César, falando da APAI. E quando a gente fala em esporte, a gente já lembra dele, Alexandre Lino e seus pitacos. Linão, tem um casal de chefes ali, na recepção da TV Mar, que vai participar do programa da Mara. Já vou dizer o seguinte, não percam o programa da Mara, hoje. E nós também acho que vamos nos beneficiar com a presença desse casal aqui. Vai rolar uma felicidade. Felicidade, né? Agora, felicidade para eles, para nós hoje, mas ontem a gente errou, né? Porque o Grêmio dançou. Dançou. Que gol do... Que gol do Gustavo Scarpa. Scarpa. Que bomba. Do meio da rua, quando ninguém esperava. Era um lance de bola parada, mas nem o goleirão Paulo Vítor imaginava que, do meio da rua, o palmeirense Gustavo Scarpa ia mandar aquele pedarto. Era assim, antigamente, que chamavam. Um torpedo e Palmeiras 1x0. Aí funcionou aquela boa e velha e tradicional retranca do Felipão. Se o Felipão largar na frente, é muito difícil de alcançar o resultado. Quem sabe, no 7x1, se o Brasil tivesse começado com um golzinho, a gente teria escapado de passar aquela vergonha, Mauro. E aí, o Palmeiras larga na frente e decide em casa, frente à sua torcida, no seu maravilhoso estamento. Desculpa, deixa eu corrigir, porque o Allianz Parque vai estar fechado. Vai ser no Pacaembu esse jogo. Mas nada que a torcida palmeirense não abrace o time e o sonho da Libertadores, o sonho do Mundial. Aquele sonho palmeirense, porque o Corinthians tem Mundial e o São Paulo tem Mundial. O Mundial do Palmeiras, nem eu acho que é Mundial. É. Tá aí o gol. Que golaço. Golaço. Eu fiquei muito feliz aí, muito feliz mesmo. E o que disse o Menon, comentarista da Folha de São Paulo, do All também, ele falou, olha, o Grêmio foi bem, o Palmeiras foi perfeito. Então, esse é o resumo. Agora, ele também disse que não está decidido, eu concordo com ele. Tá em aberto. Já tivemos partidas históricas entre Palmeiras e Grêmio, especialmente ali nos anos 90. Exato. Com o Felipão no Grêmio, mas também no Palmeiras. Vamos continuar falando de Libertadores rapidinho. Hoje também tem jogaço. Hoje tem Flamengo e Inter no Maraca. Eu tenho alguns amigos meus que viajaram daqui para o Rio de Janeiro para acompanhar Flamengo e Internacional. Promete esse jogo. Jogão. Promete. O Flamengo vem empurrado, quebrou o tabu de não avançar até as quartas e acredita muito numa classificação que não vem, ó. O Flamengo está na fila aí há quase 40 anos esperando em repetir uma Libertadores. Mas a torcida não quer saber disso. Isso hoje é promessa de casa muito cheia no Maracanã. Bares lotados, muita festa, muita gente parando para assistir. E eu vou dar o meu pitaco. Flamengo vence o Internacional nessa primeira partida. E amanhã a torcida vai estar aqui, ó. O Josiel, por exemplo, vai tirar a camisa dele de nafitalina do armário. Ele é daquele torcedor muito comum, inclusive, que só veste a camisa quando o time vence. Portanto, você, torcedor nafitalina, pode tirar a camisa do armário que amanhã o Flamengo vai estar feliz da vida com o resultado dessa partida, Mauro. Ele acaba de comentar o seguinte aqui no ponto, que se ele estivesse com dinheiro, ele ia comprar a atual do Flamengo. A atual. Que já está à venda nas lojas do ramo, né? É, nas lojas oficiais, nas lojas oficiais. Porque a Polícia Federal anda atrás do Josiel, ainda não o encontrou, né? Porque é tanta coisa falsie que eu vou te contar. Josiel, ele fica esperando. Às vezes o produto falsificado chega primeiro do que o original. Rapidamente, ele disse para mim ontem o seguinte, estão dizendo que acabou o programa, mas rapidinho. Que o relógio que ele tem é 100 metros. Aí eu, na inocência, de profundidade, de resistência à água, não. 100 metros longe da praia. Esse é o relógio do Josiel. Você vai falar do CRB, né? Não, eu ia falar do Figueirense, que ontem não entrou em campo e terminou prejudicando o CRB, dando três pontos ao Cuiabá. A situação no Figueirense não é das melhores e é o próximo adversário, depois do adversário de hoje, do CRB, que pega a Ponte Preta. O CRB, no sábado, enfrenta, possivelmente, o Figueirense lá em Santa Catarina. Mas aí a gente fala do CSA, CRB e também dessa partida por WO no Canal Esporte. Maravilha. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das oito e meia, para mais uma edição do TV Manhãs. Valeu, Lino. Valeu, tamo junto. Fábio Aletrim. Tchau por vocês. Mara Almeida chegando, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri